A obra da cidade industrial está com 60% do projeto executado e deverá ser entregue em dezembro. A expectativa é a geração de quase 10 mil vagas de emprego. A obra da cidade industrial está na fase de pavimentação asfáltica e implantação da rede de distribuição elétrica. A terraplanagem do terreno e a implantação da galeria de água já foram concluídas. O investimento é de 37 milhões de reais, recursos do Programa Paraná Cidades do Governo do Estado. A obra começou em abril de 2020, mas a empresa que ganhou a licitação abandonou o serviço ainda na fase inicial. O município precisou abrir um novo processo e o trabalho foi retomado em abril de 2023. A conclusão está prevista para 14 de dezembro. A cidade industrial vai funcionar como um condomínio de empresas. O espaço será dividido em 90 lotes. A documentação para o processo licitatório está em análise pelo Tribunal de Contas do Estado e a expectativa é que ele seja aprovado nas próximas semanas. A J. Macedo, uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, também já está construindo em um terreno anexo à cidade industrial. O loteamento foi doado pelo município com a expectativa de geração de empregos e de que a empresa de grande porte atrai investimentos para a região que está em pleno desenvolvimento. A primeira fase da duplicação da Avenida Saúl Eukinde, que também é financiada com recursos do Programa Paraná Cidades, está quase concluída. Já a segunda fase, que também abrange a cidade industrial, ainda depende da assinatura do contrato com o governo do Estado. O município também vai construir uma rotatória para acesso ao novo empreendimento. Com a rotatória executada por completo, vai dar mais segurança para o acesso do parque industrial, assim como para o grande empreendimento, que é uma âncora do parque industrial, que é a indústria J. Macedo, que está se instalando no local ali. E vai ter um fluxo pesado de caminhões e precisa ter, nesse entroncamento da Saúl Eukinde com o parque industrial, uma condição de segurança ali boa e, por isso, nós vamos executar a rotatória por completo.